Fala galera, bem-vindos ao Flins. Hoje nós vamos trazer pra vocês o unboxing do Loki da Arias Studio, certo? Na verdade não. Não? Não. O que vai rolar então, Gigi? Conta pra mim. Essa figura tá tão legal, ela tá tão Loki que a gente decidiu sortear ela pra vocês. Ai, pega essa. Como é que funciona a brincadeira? Bom, as regras são, basta curtir nossa página, compartilhar o post e clicar em quero participar no link do sorteio. E assim que a Gigi mil likes na página, nós vamos fazer o sorteio dessa figura que tá muito top pra vocês. Galera, essa figura aqui é uma cortesia da Medieval Toys, junto com o Flins, pra vocês. Então, curte a página, compartilha e assim que a Gigi mil, é nóis. Valeu galera, forte abraço, até logo, hein? Tchau!